Olá, eu sou o Didier Cé e hoje nós vamos gravar aqui para o canal do Salão Marcos Proença um coque maravilhoso na Gabi Marinho que também é maravilhosa e com esse coque você vai poder ir para vários lugares para uma festa de gala, para uma balada, acompanha a gente E a preparação desse cabelo foi da seguinte forma nós aplicamos na raiz o Root Volumizing da Keone e na sequência nós secamos o cabelo dela de cabeça para baixo para a gente ter bastante corpo, bastante volume secamos, secamos, secamos fizemos uma escova só para dar uma alinhada nos fios e agora para dar início ao penteado vamos aplicar o spray de força forte não extra forte, o forte para assentar os fios, para deixar o cabelo com esses arrepiadinhos, sabe? um pouco mais disciplinados e aí poder trabalhar o cabelo de maneira mais limpa e o bom desse spray é que ele também vai dando textura e aí o cabelo fica mais fácil de segurar no penteado uma coisa muito importante a se fazer é deixar o contorno bem alinhado por quê? nós vamos deixar aqueles fiozinhos soltinhos aqui, sabe? e para esses fiozinhos não ficarem crespinhos com aquela textura bem esquisita a gente pega um secador e a escova e deixa bem lisinho aqui certo? vamos dar início então ao nosso coque volumoso vai subindo o cabelo mantendo uma divisão não necessariamente muito certinha uma divisão um pouco mais natural realmente para dar esse ar bem despretensioso bem descolado uma vez que você definiu mais ou menos onde vai ser a altura do coque vamos soltando os fiozinhos agora que vem a grande mágica do negócio e aí fazemos como se fôssemos fazer o rabo de cavalo damos uma volta damos uma segunda volta agora o grande segredo na terceira volta nós não passamos todo o cabelo a gente vai ignorar essas pontinhas e vamos começar a trabalhar a textura dessa região vamos dando forma para esse coque e agora vamos brincar de moldá-lo com grampo vai juntando uma vez que a gente já deu praticamente a forma que a gente quer para o coque vem com o spray para dar uma limpada aqueles arrepiados e desejados e dar uma fixada na forma ah Didi, o que a gente faz com essa pontinha aqui? agora é o grande lance a gente pode fazer qualquer coisa pode fazer uma trança e fazer a volta com ela eu no caso aqui, eu vou só torcer e dar textura no torcido fazemos o torcidinho eu aplico spray no torcido e vou dando textura para o torcido ele vai ficando um pouco maior, tá vendo? essa é a dica de ouro depois a gente traz ele para frente do coque é só para arrematar com uma graça, sabe? e com o grampo a gente prende bota o grampo lá para dentro então a gente vai fazer uma textura seca só para dar fixação porém sem brilho é uma fixação mate então para isso eu estou usando a Mate Effect também da Keone colocamos um pouquinho só da pomada e vamos espalhar na ponta dos dedos até que a pomada suma completamente tá vendo? ó, ela sumiu da ponta dos dedos eu sei que o produto está aqui porque eu estou sentindo a textura dele porém não tem brilho tá? e ainda assim vai me dar muita fixação e não é porque eu já prendi o cabelo todo aqui em cima que obrigatoriamente eu não posso de repente um fio que eu estou achando que está para mais vir e prender novamente o importante é só acompanhar o movimento do cabelo então eu pego o grampo dou uma alinhada nele aqui e agora com o coque já pronto podemos sim usar um spray de fixação extra forte para deixar a forma toda fixa mesmo ó, vai passando e ajeitando os indesejados vou lá está pronto esse é o cabelo que você pode ir para o casamento pode ir para a balada pode ir para a festa o que você quiser que certamente você vai arrasar então é isso espero que tenham gostado inscrevam-se no canal deixem aqui seus comentários suas dicas até mesmo para que nós possamos fazer cada vez melhor isso daqui para vocês nos sigam nas redes sociais e é isso um grande beijo até a próxima o que você pode ir para a festa